Vamos combinar, por mais bonito que sejam, pouca gente gosta de usar uniforme escolar. Por outro lado, alguns deles devido ao nome do colégio viraram verdadeiras grifes em que o jovem tem a satisfação de exibir até nos shoppings. No ambiente escolar é prático, você não tem que se preocupar em sempre ter um guarda-roupas atualizado, em repetir roupa todo dia, não precisa se preocupar se sua roupa é mais cara ou mais barata que a dos outros, estimulando um consumismo doentio. Mas qual a origem? Existe alguma história interessante por trás disso? Você vai aprender aqui, nas pitadas de história. A prática das escolas em estabelecer o uso da mesma roupa entre seus alunos tem origem no exército, uma das primeiras instituições a adotar uma vestimenta única para todos os seus militares. Essa ideia surgiu nas guerras do século XV. Ele foi definido como um padrão de vestimenta, vejam só, para evitar que guerreiros de um exército matassem os seus companheiros por engano. Antes mesmo de chegar às escolas, uniformes eram usados em hospitais, hospícios, asilos e outras instituições. O uso de uniformes escolares aqui no Brasil teve início por volta de 1890, pelas alunas da escola normal. A escola normal era um antigo curso de magistério que formava professoras do ensino fundamental 1. Esse curso durava 4 anos e era feito por mulheres entre 15 a 18 anos de idade. Elas eram obrigadas a vesti-los todos os dias. Nas outras escolas, os uniformes eram apenas em ocasiões especiais, como festas e comemorações. Já as escolas mais tradicionais passaram a adotar o uniforme de verdade, como a gente entende hoje, apenas na década de 1920, quanto as demais escolas, somente nas décadas de 1930. A criação dos uniformes se deu para simbolizar as cores, o nome, a tradição. É o símbolo da escola. Assim, alunos uniformizados precisavam manter um comportamento exemplar e proteger a imagem das instituições, mesmo estando fora delas, não é, garotos? E como nos diz a pesquisadora Ivani Ribeiro, também para dar a ideia de padronização e democratização do ensino, mesmo que em aparência, além de se dar visibilidade pública a uma instituição social cada vez mais importante, a escola. No período entre as décadas de 40 e 70, o uniforme de uma instituição conceituada era um símbolo de aceitação social, sendo o sonho de muitos pais e alunos. Foi a partir da década de 90 que as escolas, especialmente as privadas, modificaram bastante os modelos de seus uniformes, fazendo roupas mais confortáveis e, vamos dizer também, mais descoladas ou nem tanto. Ao redor do mundo, os uniformes escolares podem ter, assim, uma aparência de uniformes militares, de times de futebol ou de outras modalidades esportivas, ou se parecer com roupas do dia a dia. Porém, temos uniformes bem diferentes ao redor do mundo, como os de Cuba, onde as crianças usam um uniforme composto por uma camisa branca de botões, vestidos de cor escura e uma gravata parecida com um lenço. Bem interessante. Já em um país na Ásia chamado Butão, Os jovens usam roupas tradicionais do país para ir à escola. Os trajes são chamados de kira e são semelhantes a uma bata xadrez. Há também os uniformes militarizados dos estudantes chineses, muito bonitos também. Ou os estilosos uniformes das alunas de Serra Leoa, na África. Muito interessante. Você trocaria o uniforme em sua escola por um desses? Sim ou não? Mas você aprende aqui, nas pitadas de história.